E hoje de manhã a gente acordou ainda com os brinquedos aqui em casa, então estão pulando agora. Cuidado meu amor, cuidado com a Elisa, o Thomas tá muito alto com a Elisa aí dentro. Tenham cuidado com ela, filhos. E agora deve ser umas 10 e pouco da manhã. Calma, do domingo. Vocês estão pulando muito alto com ela. Ô, Nicolas, para de pular. É sério? Não. É que a gente tem que dar um impulsinho, senão eu não consigo pular. Eu tô dando um... Bem, foi assim que a gente acordou hoje de manhã, com as crianças pulando. Capaz, eu aluguei. Daqui a pouco ele vem buscar. Eu não quero pular. E é domingo, tá, gente? Pós-festa. Domingo, pós-festa de aniversário. Como é que foi tua festa ontem, Nico? Foi legal. Gostou? Legal, ótimo. Muito... Nossa, eu vou ver o salto também. Gostou muito ou pouco? Ó, cuidado. Obrigado. E aí? Ai. Que legal. Oi. É domingo. Acabei de mandar lá o negócio. Pós-festa. Vim. E pós-festa do Nicolas. Eu já arrumei lá atrás. Olha lá, o Nicolas e o Thomas estão jogando Minecraft. Mundo quadrado. E tá lindo dia hoje. A gente vai fazer várias coisas. Depois que a Elisa dormir, a Elisa agora vai dormir. E é, acho que meio-dia. Meio-dia e meia. 20 pra uma agora. Tomamos um café agora há pouco. Um café pós-festa, que é uma delícia, né? Que teve pizza, teve... Enfim. E eu já arrumei aqui fora. Olha o nosso grute. A festa foi ótima. Eu vou fazer... Eu tenho um vídeo já, né? Na segunda-feira eu subi já. E a festa foi perfeita. Foi muito gostosa. Eu já limpei tudo aqui atrás. E o vídeo tá explicando direitinho. Tem várias fotos. Eu não consegui. Gente, é sério. Vlog em dia de festa não vai rolar, acho que nunca. Porque... Ah, é correria pra casa. Ah, não. É muita correria. Não dá, sabe? Tipo... Tá aqui ontem e ainda eu consegui fazer as coisas sem tanta correria. Eu tive a ajuda da minha sogra. Tudo veio aqui. Mas mesmo assim, tipo... Vlog em dia de festa e tem que... E vai chegando as pessoas. E eu vou... Né? Fazendo sala e conversando. Então, meu... Não dá. Até pensei em fazer um vlog ontem. Mas eu falei, melhor não. E a bebê vai mimir agora. Né? E daí daqui a pouco eu ligo vocês de volta. Porque provavelmente a gente vai sair. Vai aproveitar esse solzinho gostoso. Fazer umas coisas. Que precisa. Então tá, gente. Daqui a pouco eu ligo vocês de novo. Beijo. Eu tô bebendo o dia que tem, né? Dá beijo. Tá, até hoje. A Laila mandando beijo com os dentinhos. Deixa eu ver como é que tá a fila do lavador ali, tá? Tá. A gente tá num negócio de carro. Tá trocando óleo. O bom é que pode fazer domingo, né? O bom é que pode fazer domingo. É, ainda bem, né? Aham. Tome, meu amor. Tome. Ô, Thomas. Pegue o sapato dela que ela tá jogando ali pra mim. Thomas, você já... Você já comeu o teu? Pega o dela, então, e dê pra ela, por favor. Obrigada, meu amor. Olha lá. O Thomas já tomou o dele. Só não cai, a Elisa. Vou comer também um pouquinho. Bem pouquinho. Pra não derreter, você pode comer. Elisa, come teu sorvete, lindeza. A notícia boa é que eu não tenho fila. Pra lavar? É. Hum, muito bom. Também não tá perto. Nossa, por quê? Não sei. Tá fechado. Vamos no outro, lá em cima, ver se eles estão fazendo. Vamos. Ó, filharada. Ó, cuida dela pra ela não cair aí. Rico, cuide dela também, meu amorzinho. Deixa eu te dar uma mordida, meu amor. Tô com a boca seca, galera. O meu é de coco. Eu ia pegar o de limão. Eu, na época de verão, assim, eu gosto de limão. Dá pra ela também, filho. Deixa dele dar. Dá pra ela também, filho. Deixa dele dar. Vem, cara. Um abraço, um abraço. Sai daí. Tá sentado. Vê o outro do combustível? Não, não sai mesmo. Não, vai se sai do prédio inteiro aí. Eu não lembro o radiador tá ali. Vem, só que tá um radiador de água. Tá mordido. Só que o restaurador não pode. Ele não vai colocar aí, tá? Já aconteceu com a sua água porque ele começa a fumar o combustível. Deixa eu virar pra mim. Virei pra mim agora. Então, gente. Primeira saída de casa de hoje. Foi pra trocar o óleo do carro. Aí o Paulo ainda quer levar num posto que lave. Esse posto lavava, mas não tá lavando hoje. Não sei por quê. Ó, filho. Cuidado com a Elisa e ela pode cair. A Elisa tá fazendo... Fazendo coleção de roxo na testa. Né, filhos? Ela tá fazendo uma coleção. Ela já tem dois aqui. E hoje já tem mais um aqui. Fazendo várias coleções. Vai ter vários. Olha lá, ó. Hum! Tá, coloque. Ó, ó. Não deixa ela pegar aí que ela pode cair, meus amores. Tem medo dela cair. Olha aí. Ó, filho. Cuidado com ela. Ó, aqui é assim! Dê pra ela. Isso! O que é isso? Chega do teu! Agora dá só pra ela Só pra ela Bem Quer comprar os tradicionais? Obrigada, hoje não Não, hoje eu não preciso Obrigada Aí eu prefiro pegar um de... sabe por quê? De quê? É certo, já me cansei de doce Cansou de doce? Nunca mais quer doce? Não, não é que nunca mais quer doce Sobrou, foi R$16 Mas agora eu quero o quê? Tá, tá na parte Na parte de moeda Cuidado que ele tá quebrado Na parte de moeda Pitty? Sorvete? Não, é Nicola? Ela criou de morango, ela criou dela Acabou o teu E cadê o negocinho pra ela brincar? Você já jogou? Obrigado, amor Obrigado você, amor Eu tenho que arrumar Minha carteira tá estragada Moeda? Eu acho que eu não tenho nenhuma moeda Eu tenho Você tem? Eu vou pedir o que o pai tem Põe o sapatinho nela, meu amor Se ela quiser descer Isso daqui tá cheio de óleo Gente Vou desligar e depois eu volto Tá? Sim Pode O que foi? O mario caro do noite deve dar pra Para... Agora que ela? Você não pode entrar com canela Eu sei, eu só tô na frente Eu precisava ver se eu tranquei a porta do carro Sério, você não lembra? Eu não lembro Paulo vai ver se tranca a porta Deixa eu tirar que eu tô parecendo um besouro Besouro suco, besouro suco Gente, tá um calorzinho, tá bom E o Paulo foi checar a porta Pare Pega ali aquele carrinho ali Gente, a gente tá no mercado Vamos comprar algo pra essa semana E daí eu... Eu posso falar quanto que eu tenho? Não Aí eu mostro pra vocês o que a gente compra Vou pôr, vou pôr Oi gente Então eu falei pra vocês que eu ia... Que eu ia mostrar o que a gente comprou Mas na verdade a gente chegou e começou a guardar O Paulo queria que os meninos arrumassem o carro Aspirassem dentro do carro Porque a gente no final conseguiu um lugar pra limpar Só que o cara limpava só por fora E ainda limpou bem mal, né amor? É, podia ter limpado um pouquinho Mas tá, mas tava sujo o carro, beleza? Limpou mais ou menos, na verdade Mas enfim Só que na hora que os meninos foram aspirar o carro O meu aspirador queimou A gente tá numa onda de queimar coisa, né amor? Mas é que as coisas já tão cumprindo o seu tempo hábil de vida Ainda mais essas fuleiras, né? O que você quer? Aquele aspirador foi comprado, foi pago 115 reais dele Sério? Só isso? É, ainda durou... Meu... Ele comprou em 2013 Uns 3 anos Ele comprou em 2013 Sério? É, que bom O meu ainda deu 10 anos de desconto De desconto É, e o forno novo daquele tamanho tá quase 500 reais Porque o nosso é maior, é grande, sabe? Não é aqueles pequenininhos, forninho elétrico Eu vi hoje por 364 Ah é, 374? Tá bom Bem, mas 70 pra arrumar tá bom, né? Tá Espero que dure mais 3 anos Aí hoje queimou o aspirador Só sei que é o aspirador que eu uso pra arrumar o sofá Pra limpar toda a casa E daí eu já falei pro Paulo dar um pulo lá Largar por esse mesmo carro Porque ele conserta tudo, né amor? 8 Ele arruma de tudo Cadê o 8? Ai, 8 Ah, você tá com controle remoto Não, né? Ó o controle remoto dos crianças Ai, a menina tá que tá comigo aqui, ó É, ela tá toda papai hoje, ó lá E daí eu pedi pro Paulo Aí eu já pus uma sacola E só que afinal que o carro ficou meio... Tá meio sujo ainda Por dentro tá bem sujo Por dentro, né? Tá sujo Mas enfim Aí eu pedi pra ele largar Quando ele for pro trabalho Largar no meio do caminho Porque é no meio do caminho, sabe? A loja Oito da manhã, amor Às oito? Às oito ele abre Pura Então dá pra você largar lá Quando tiver indo pro trabalho E daí eu espero que ele cobre Tipo uns 25, 30 pila Pra arrumar esse aspirador Depende do que você tá no ar E... Porque é foda ficar assim no aspirador de pó Né, amor? A gente já ficou E não é bacana E... Principalmente com um sofá marrom Que é enche de pelinho Coisinha branca É incrível Imagina, imagina Podia ser pior Podia ser branco É, né? Acho que branco é pior mesmo Mas o ruim do branco É que o sofá marrom É só pelinho E coisinha assim Que dá pra tirar com o aspirador O claro O claro, ele tipo Ele mancha, entendeu? Ele fica amarelo Tipo, aí só com aqueles vapes Sabe? Com... Com as... Com... Com como a gente chama? Vapor de água Aquilo sim é caro Né, amor? O que é que trouxe com vapor de água É caro pra caramba Enfim E agora a gente chegou Ô, olha Olha o céu Não sei se dá pra ver Deixa eu tentar dar um zoom Não dá acho que pra ver Ah, dá Olha as nuvens Que tá rolando ali Sério Vai chover E vai chover Feio Na pegada Hein, amor? Você viu? Tá ensaiando um toró Como diz... Como diz... Sei lá quem Eu chamo Eu falo Toró Vai dar um toró E enfim E é isso, gente Mais tarde eu ligo vocês de novo Deve ser o que? Um mais sete agora? Cinco pra oito Nossa, já? Gente, é cinco pras oito Amor, a gente já tem que dar banho na bebê Nossa, sério Esse horário de verão me deixa louca Eu olho e falo Não, meu, mas seis e meia É oito Tipo... Deixa até... Tá ventando E o toró vai vir, amor Ele vai vir forte Ai, meu Deus Olha a ventania, amor Fecha ali Gente... Ah, minha gata Fechei, amor Fechei a minha gata Entra, gata doida Gente, quase derrubou a minha árvore de Natal Vai aqui Deixa eu fechar lá Peraí, peraí Que tá Tá um vento, gente Ventando feio Deixa eu tirar minhas roupas aqui do varal Pus os TNT da festa Eu já pus pra secar Os TNT da festa eu lavo na máquina Deixa eu ligar aqui Porque não dá pra ver Eu... Ai... Os TNT da festa eu lavo na máquina Eles ficam novinhos, ó Eu reutilizo todos Sempre reutilizo os TNT Eu vou pegar tudo aqui E vou trazer até essa mesa pra cá Pra não molhar Essa mesa a gente usa bastante aqui fora Pra festa, pra churrasco, pra tudo E as minhas plantinhas Eu vou levar pra cá Porque eu não quero que elas peguem muito Peguem muito Muita chuva E... Eu não quero que elas peguem muita chuva Porque... Pimenta gosta mais de sol do que chuva Elas não gostam muito de chuva Então eu vou... Guardar elas aqui Ai... Que delas não pegam esse toro, ó E é isso, gente Puxa, peguei tudo Peguei Então tá, gente Depois eu ligo vocês de novo, tá? Beijo Ah, a gente comprou carne pra caramba Pro Natal e Pano Novo E a gente vai comprar um... Oi! A gente vai comer peru, sabe? No Natal Vai ser bem bacana E daí a gente vai fazer um churrasquinho bem básico No Novo E é isso, gente Eu vou desligar aqui Depois a gente... Depois eu ligo de novo Beijo 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 E aí